Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Aguia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetes classe A moçada, é isso aí Moçada, e hoje vamos falar do modelo Garboso Porque vocês sabem, Garbosa Então Garbosa Só tem uma, moçada, camionete do José, Hilux 2.8 ano 2000, relíquia Até o para-brisa é original Começou a montagem, ou a remontagem da revisão dela Revisão brutal, moçada Já está tudo nos conformes, caminhando, beleza moçada? Então vamos dar uma olhada aqui no que já foi feito, moçada Bora lá? Então vamos Como vocês já sabem, o José mandou essa camionete do Rio Grande do Norte Na Cegonha, para a gente fazer a revisão aqui, moçada Graças a Deus, estamos chegando, vamos honrar essa confiança do José em nome de Jesus, moçada Aqui ó, as pinças Olha o talento que a gente já deu na pinça, moçada Pintou a pinça Certo? Pinças pintadas Olha aí Pinças de freio pintadas Para daquele talento, para ficar nota 10 O cardam, moçada Também já está pronto Foi alinhado, balanceado Instalado essa 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 engraçadeira aqui que não tinha Na Lua Espiga Até o vídeo de sabadão Me perguntaram se a Hilux Nova tem essa engraçadeira aqui Não tem, moçada Mas como a José tem A gente mandou arrumar, colocou Está pronto, moçada O cardam também está pronto aqui Beleza, moçada? Olha aí O cardam pronto Vamos dar uma levantada nela, moçada Que eu quero mostrar a parte do A parte da suspensão Agora Já colocamos a sapata de freio nova Sapata de freio Moçada, o grande Digamos assim Um desafio que temos para essas caminhonetes É pedir algumas peças Entendeu? Principalmente o cabo de velocímetro Mas vou mostrar para vocês Calma lá Calma lá A gente precisa pedir algumas peças dessas caminhonetes Moçada Olha aí Está aqui o espelho de roda Lavado Você já conhece o nosso protocolo Ague de montagem de freio traseiro Né, moçada? O conjunto foi lavado Desmontado Desmontado Lubrificado Cavião montado Aí aqui, olha A espessura Dessa sapata, moçada Lembra que estava aí? Estava bem fininha Olha aí A espessura Da lona de freio Muito bem Aqui está pronto A parte traseira Certo? A parte dianteira, moçada A suspensão Também já está montada Olha aí Foi montada com graxa azul Coifas novas Aí, moçada Coifas novas Coifas novas O pivô não tem folga, moçada Então, está tranquilo Tudo beleza Esse lado aqui também Coifas novas Já foram instaladas Certo? E aqui Na ponta Do Dos Do Da mangue de eixo, moçada Aqui tem um retentor A gente lubrificou Com graxa azul Agora está tudo lubrificado aqui, moçada Na caminhonete do José Beleza? Então, é isso aí, olha Revisão Pente fino Moçada, isso aqui é normal, tá? Nós estamos falando de uma caminhonete Com 20 anos de uso E 300 mil km rodados Eu estou achando até Como eu falei para o José Não te aperte Por causa disso Está muito boa a sua caminhonete Muito boa mesmo, moçada Não é muito boa Pouco É muito boa mesmo De verdade Moçada Chegou também o cabo de velocímetro Dá uma olhada aqui Olha só o cabo de velocímetro original Deixa eu ver se tem alguma mão Amiga aqui Victor, vem aqui Me ajuda aqui um pouquinho Vamos pedir ajuda dele Pega esse cabo do chão para mim aí Pega esse outro também Fica aqui Vesta sua mão aqui para mim Vem aqui, vem aqui Moçada, olha Vou mostrar para vocês Esse aqui É o cabo de velocímetro paralelo Que estava no carro do José Está vendo? Olha O acabamento dele Aí o que acontece, moçada? O cabo de aço dele Sai de dentro Escapa A gente foi tirar fora A parte do cabo de aço mesmo Que faz a leitura Olha ela aqui no chão Escapou Olha o cabo Levanta um pouquinho o cabo Vocês estão vendo, moçada? Não tem nenhum acabamento Traz aqui Muito bem Olha a porca Do cabo paralelo Essa é a porca Que prende ao câmbio No pião Do velocímetro Está vendo? Olha a porca do original Aqui que eu coloquei A diferença Está aqui de volta Coloca do lado Aqui, olha A porca da porca Até sumiu, meu filho Olha aqui, moçada Coloca lado a lado Aqui, olha Aqui, olha Porca paralela Essa mais escura aí E essa mais E essa prata É a porca original, moçada Olha a diferença Olha o cabo aqui, moçada Em si O conduíte dele Tem Tem proteção térmica No cabo Esse e o paralelo Não tem nada Olha a diferença Dos dois cabos, moçada O cabo original É praticamente A espessura De dois Do paralelo Se eu coloco o paralelo Lado a lado Aqui, olha Dobro o paralelo Dá a espessura Do cabo original Beleza? Aí o cabo original Vem aqui, Vitor Mais um pouquinho O cabo original, moçada Tem aqui O alojamento Pra você prender Na carroceria Tá vendo? E o paralelo Não tem, moçada Olha lá Tem nada Fica preso ali De qualquer jeito Beleza? Vamos lá Aí colocamos aqui O cabo já Faça certinho aqui Mais uma proteção térmica Térmica aqui Porque bem aqui Assim tá o escapamento, né? Vai lá E entra no painel Tá vendo, moçada? Então O cabo O cabo de velocímetro Original Também já foi instalado Netão Quanto que esse cabo de velocímetro aí? Moçada Também na faixa de 400 reais O cabo Uma peça dessa aí, moçada Vocês viram A diferença de acabamento De qualidade De De Como é que eu falo? De riquezas de detalhes Da construção Com todos os seus recursos Necessários Devidamente Colocados ali Na faixa de 400 reais Uma peça que dura também Seus Dez anos Mais de cinco anos Dura tranquilamente Não é caro, né? Sem falar Moçada Sem falar Que esse cabo paralelo Ele é Novo Não é velho Não é um cabo Não é uma peça velha Só que vocês viram Não marcava direito No painel Não marcava Esse é o grande problema Da peça paralela Não marca direito Já o original Vocês vão ver Claro, moçada Antes de eu condenar O cabo O cabo paralelo Vamos dar uma olhada Aqui Esse aqui É o pião do velocímetro Ó Deixa eu colocar ele no alto Aqui Olha aí, moçada Aí Esse aqui É o famoso pião do velocímetro Não, mano Tá desgastado não, moçada Deixa eu ver aqui Não tá desgastado não Tá bom Tá bom Tranquilo Então é isso aí, moçada Do BDA O câmbio já tá desmontado ali E assim Nós já iniciamos A pré-montagem Do carro do José As peças que chegaram Já estão no lugar Vou tirar esse câmbio Esse tanque Pra dar uma lavada nele Pintar Dar uma ajeitada Nesse tanque ainda Estão fazendo aquela revisão Pente fino, moçada Uma revisão mesmo Pra deixar o José satisfeito Essa caminhonete Vai pra Campo Grande, moçada Depois de sair daqui Vai trabalhar Se eu não me engano Na igreja lá Fazer missões Nessa caminhonete Então tem que abençoar Muitas vidas Essa caminhonete, hein Ela tem que ser fonte de bênção Pra muita gente Beleza, moçada Então esse modelo garboso Do José Já começamos Novamente A parte de Montagem da caminhonete Nós fizemos a primeira desmontagem Certo Fizemos a desmontagem E lavamos as peças Agora vamos remontar E colocar Netão, o que que tá faltando Moçada O disco de freio Foi pedido Não tinha De marca boa Veja só Não tinha da Fremax Tinha de marcas Que Se eu já falei Fremax e a boa As outras Não funcionam Ok, moçada Não funciona Então não tinha de perguntar Não é até essa marca Não, é Fremax Se não for Fremax Eu não monto Ok Achei de outras marcas Pedi Fremax Vai chegar também Fremax Deve chegar semana que vem Comédia do radiador Deve chegar semana que vem E mais algumas coisas Que eu pedi De acabamento O que já tem A gente tá montando Olhos e filtros Eu tenho tudo aqui Dela O específico Beleza moçada Então é isso aí Tá faltando aqui E se eu não me engano As porcas do cubo Aquela que O Zeba Como disse o inscrito O Zeba Foi formado em engenharia civil Que eles são uma talhadeira de pedreiro Mas tá A gente já resolveu também isso aí Beleza moçada Então Tá aí A caminhonete do José Já fazendo A montagem A remontagem Esse lado aqui também Moçada Protocolo águia De montagem De freio traseiro A espessura Da Sapata Novinho Tudo novinho Moçada Vamos trocar Todas as buchinhas Reapertar Vocês já sabem O nosso protocolo A gente vai Reapertar Essa caminhonete Passar a baba de águia Dar um talento Nas portas Engraxar Todos os pontos De Todos os pontos De De graxa Que tem Essa caminhonete Na parte de De suspensão De suspensão Cardan Enfim Tudo moçada Vamos dar uma verdadeira Geral nela Beleza Então é isso aí Vamos lá pra frente Que a galera Tá trabalhando Moçada É isso aí Moçada Do BDA E desta maneira Nós encerramos Mais um BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E já que nós estamos Falando De um canal Classe A Nada melhor Que a mensagem Classe A Das gêmeas Gente O canal De um Estão Bombando De mais Dez mil Iscritos É Então Não esquece De dar o seu like Se inscrever Vê no canal Tocar E o sininho Vai Tchau Tchau Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Caminhonete Até o próximo Vídeo Se Deus Quiser E A Quem Lhe Abra So